Olá, xalão a todos, bem-vindos ao Viagem na Bíblia. Eu sou Clério Kropp e hoje estaremos dando continuidade à série de estudos sobre o tempo do fim. Hoje continuaremos a parte 2 do título do vídeo da última semana Quem será levado e quem será deixado segundo o sermão profético de Jesus. Na última semana nós analisamos sobre Mateus capítulo 24, versículo 37 ao 41. Hoje vamos trazer à luz o texto de Lucas no capítulo 17, onde Yeshua vai dar continuidade, porém Lucas registra algumas informações a mais que Mateus não registra. E é sobre elas que nós vamos estudar e vamos estar analisando nesse estudo de hoje. Aqui nós temos o texto de Lucas capítulo 17, versículo 26 a 37 E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Primeiro ponto a analisar aqui é a questão da iminência, que nós já falamos na última aula, no último vídeo. A questão da iminência, ou seja, as pessoas, e aqui as pessoas são os ímpios, os injustos, que eles levavam uma vida corriqueira, uma vida normal, até que veio a vinda dos dias do Filho do Homem e os levaria a todos. Assim como foi no dia de Noé, que as pessoas levavam uma vida normal, até que Noé entrou na arca, o dilúvio veio e os consumiu a todos. No texto de Mateus vai dizer que levou a todos. Ou seja, então quem foi levado, quem foi levado foi os que foram consumidos, foram os ímpios, aqueles que foram destruídos. Ao contrário da visão tradicional que, como nós temos nos filmes deixados para trás, naquela série de filmes, que quem é levado, quem é arrebatado, e quem é deixado, os que ficam para passar pela grande tribulação, conforme está na visão pré-tribulacionista. Mas nós estamos analisando o texto à luz da sua real exegese, da sua real interpretação, sem ser à luz de qualquer ideologia. Então nós vamos analisar o que realmente o texto está nos dizendo. Que as pessoas comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e os consumiu a todos. Então os que foram consumidos, foram levados, foram os que foram destruídos. Como também, agora ele vai trazer uma informação a mais sobre os dias de Ló, que nós não temos em Mateus. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam e plantavam, e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. A mesma relação com os dias de Noé, porém, não mais um dilúvio de águas, mas destruição com fogo. Assim seria também na vinda do Filho do Homem, que seria a destruição com fogo. Assim como o Senhor jurou a Noé nunca mais destruir a terra com água, mas sim, na última destruição, será com fogo. Assim como aconteceu em Sodoma. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Ele continua, Aqui ele está falando que a mulher de Ló estava com seu coração apegado nas coisas do mundo, nas coisas mundanas, e não estava preocupada com a sua salvação. Ela estava, assim, com seu coração em Sodoma. Seu coração estava apegado às coisas daqui. E o que Yeshua está dizendo é que o nosso coração deve estar confiando na salvação que vem do Senhor, a salvação que provém dele. Nós não devemos amar esse mundo. Yeshua diz que quem ama esse mundo, quando ele fala esse mundo, é o sistema de coisas, atual ordens das coisas. No judaísmo, nós chamamos Olam Hazé, o mundo existente, a atual lorde das coisas. Quando falamos da era vindoura, nós falamos o Olam Rabá, ou seja, o mundo vindouro, a era messiânica, a era do reino milenar, do reino eterno que será sobre a terra. Então ele está dizendo, não devemos amar a atual lorde das coisas, como a mulher de Ló, mas sim devemos amar a vinda do Senhor. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que a perder, salvá-la-á. Veja aqui a oposição do que nós normalmente pensamos. Quem amar esse mundo, procurar salvar a sua vida para ficar aqui, ficar aqui no sentido dessa atual ordem das coisas, vai perder a entrada no reino. porque o nosso reino, como Yeshua disse, não é desse mundo. O reino dele é um reino que virá sobre a terra, não é essa atual ordem das coisas. Hoje, Satanás é o príncipe desse mundo, e ele que governa a atual ordem desse mundo, o sistema atual do mundo. Então, quem procurar salvar a sua vida, perder-la-á, e qualquer que a perder, salvá-la-á. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e outro será deixado. Observe, quem será tomado, quem será destruído. O outro será deixado, será mantido sobre a terra, porque está vindo o reino de Deus sobre a terra. Duas estarão juntas, moendo, uma será tomada e outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. E aqui vem o versículo 37, com a pergunta chave para a nossa análise de hoje. E respondendo disseram-lhe, onde, Senhor? E ele disse, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. E aí vem a pergunta para nós, o que que Yeshua estava querendo dizer, é com o corpo e as águias. Ele estava explicitamente fazendo uma relação. Quando que isso aconteceria? Em que momento se daria isso? Ele estava falando da sua segunda vinda em glória. Tanto é que se nós pegarmos os versículos anteriores de Lucas 17, nós vamos ver que ele estava falando que ele estaria voltando para o céu, mas ele voltaria, que a sua volta seria como o relâmpago que sai do oriente e se mostra no ocidente. Estava falando da sua segunda vinda. E aqui eu pergunto, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Para isso nós vamos para Apocalipse, no capítulo 19, Apocalipse, capítulo 19, que é o contexto da segunda vinda de Yeshua. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo, e estava vestido de uma veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E seguiu-nos os exércitos no céu em cavalos brancos, e vestido de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor, e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu, Vinde e ajuntai-vos a ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta, e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos, para fazer em guerra aquele que estava sentado sobre o cavalo, e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais, com quem enganou os que receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram com as suas carnes. Exatamente esta é a referência que Yeshua está fazendo. Quando perguntam para ele, onde, Senhor? E ele diz, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Essa relação, ele está fazendo com a sua segunda vinda, como Apocalipse 19 está dizendo, quando ele está voltando, a guerra final, quando ele vem para derrotar os exércitos do anticristo, do anti-messias, para reinar como o rei dos reis e senhor dos senhores, o cavaleiro branco. E ele desce, e ali acontece essa grande ceia, onde as aves vão comer as carnes dos homens, que vão guerrear contra o Cordeiro de Deus. Então, ele estava referindo-se a esse momento. Esse momento será um momento de destruição. Assim como foi o dilúvio, agora será um momento de destruição final, do juízo final, aliás, da grande tribulação, da guerra entre o bem e o mal, da guerra do Armagedom, do vale de Jezreel, onde as nações se ajuntarão para a peleja contra o rei dos reis, senhor dos senhores, contra ele, e aí virá então a destruição. E aí que ele está dizendo, quando ele fala para os discípulos, duas estarão moendo, uma será tomada e outra será deixada. Quem será tomado? Aquele que vai ser destruído, que vai se tornar um cadáver, as aves vão comer os seus corpos. Dois estarão no campo, um será tomado, o outro será deixado. Então, quem vai ser deixado ficará para a entrada no reino milenar que virá logo em seguida. Se nós continuarmos a leitura do capítulo 19, nós veremos na sequência do capítulo 19 de Apocalipse, vamos abrir o texto do capítulo 19, aqui nós vemos o texto que nós estamos lendo. O capítulo 20, ele vai falar aqui sobre a prisão de Satanás, e já no capítulo 4, versículo 4, os julgamentos, e vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, e pela palavra de Deus, e que não adoraram a bença, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram, ou reviveram, a ressurreição, e reinaram com Cristo durante mil anos, mas os outros mortos não reviveram, não ressuscitaram, até que os mil anos se acabem. Essa é a primeira ressurreição, ou seja, vem a primeira, a primeira é a ressurreição dos santos, na segunda vinda, vai ter a ressurreição, e os demais mortos no final dos mil anos, no final do milênio, somente será que a Bíblia chama a segunda ressurreição, ou seja, a primeira é a dos salvos, se ela é a primeira, porque não teve nenhuma outra antes dela, e ela acontece na volta em glória de Jesus, no retorno em glória, Satanás será preso para que não engane mais as nações, haverá o julgamento aqui das nações, nós vemos lá Mateus 25, na continuidade, versículo 31 a 46, falando do julgamento das nações, aonde os bodes irão para a destruição, mas as ovelhas entrarão para o reino que você está preparado desde a fundação do mundo, então nós vemos nesse final, o desfecho final, então voltando a nossa análise, Lucas vai trazer essa informação que Mateus não traz, onde, senhor, ele estiver o cadáver, então está falando do contexto da segunda volta de Jesus em glória, do retorno dele em glória, e complementando o estudo da última semana, nos traz exatamente para nós pensar esse texto sobre quem será levado e quem será deixado, quem será levado os que serão destruídos, assim como nos dias de Noé, nos dias de Sodoma, essas pessoas foram destruídas, foram levados pelos juízos de Deus, e quem foi deixado foi os que ficaram na terra, como Noé ficou para uma nova aliança, Noé ficou para dar continuidade a um novo tempo sobre a terra, uma terra restaurada, assim também na segunda vinda, haverá a vinda da era messiânica, do reino eterno de Deus, do reino divino, que virá dos céus para a terra, mas isso é tema do nosso próximo estudo, se você gostou, continue conosco, e no próximo estudo estaremos analisando sobre onde será o reino de Deus, que o senhor te abençoe, nós agradecemos por ter ficado até aqui, se gostou, deixe o seu joinha, compartilhe com seus amigos, também não deixe de deixar o seu comentário, a sua dúvida, e sugestão de novos temas para que possamos estar trazendo mais conteúdo sobre o estudo do tempo do fim, ou seja, sobre a escatologia, escatos, logia, estudo do fim, estudo dos últimos dias, quando nós cremos que estamos muito próximos do retorno de Yeshua, do retorno de Jesus, para reinar sobre a terra em glória. Obrigado a todos vocês, eu agradeço, e até o próximo vídeo, se o senhor assim permitir. Shalom, shalom.